Bom dia a todos os meus alunos do sétimo ano, eu sou a professora Bozzi e hoje nós iremos iniciar um novo assunto. Vamos lembrar, verbo to be ou verbo be, sim, esse verbo é muito, muito nosso amigo, companheiro conhecido. O verbo to be significa ser ou estar, é um verbo extremamente importante, guarda isso aí, é um verbo extremamente importante. O verbo to be é usado para falar a idade, o verbo to be é usado para você dizer onde você está, ou se há alguma coisa em algum lugar. Então é um verbo que ele vai estar sempre nos acompanhando, como eu já disse para vocês em outras aulas. Bom, hoje nós iremos ver o verbo to be no simple past, ou seja, o sétimo ano agora vai começar a estudar o passado. E o primeiro verbo que nós iremos estudar no passado é o verbo to be. O interessante pessoal, o verbo to be é o verbo irregular. O que é o verbo irregular? É aquele verbo que o radical dele muda brustamente, ou seja, a sua forma básica é mudada. Então o radical deste verbo muda. Vamos relembrar primeiro o verbo to be no presente. O verbo to be no presente é am, are, is. Ok? Am, are, is. Essas são as reflexões do verbo be. Eu sou, estou, are, são, estão, somos, estamos. Ok? Às vezes o or é usado no singular. Quando você usa o pronome you. Porque you significa você ou vocês. Is, singular também. Ok? E é só usar na terceira pessoa do singular. Eu sempre peço a vocês para não esquecer as pessoas do verbo. Porque a terceira pessoa do singular, no simple present, voltando ao simple present, o verbo vai receber S ou S ou I e S. Então é importante que vocês saibam das pessoas do verbo, tá? Então aqui ó, e esquecer a pessoa do singular. Ok? Am, are, is. No nosso caso, hoje, nós iremos falar do verbo to be. O verbo to be, no past simple ou simple, ou past, então faz a nominatura, no singular, ele vai ser o once ou o osante. Ok? O once ou o osante. Vamos entender? To be é o verbo na forma infinitiva. Ou seja, o verbo que ainda não foi conjugado. Beleza? Então, to be é o infinitivo do verbo. Este verbo aqui, este to aqui, está na forma infinitiva. Infinitivo. Infinitivo. Oh, my God. Good. Infinitivo. Então, este to aqui indica que o verbo ainda não foi conjugado. Não esqueça, este to ali, antes do verbo, indica que está no infinitivo. Mas, antes de um substantivo, antes de uma outra palavra, ele pode ser uma preposição. Coisa que nós não estamos falando agora. Ok? Bom, verbo to be. Quando eu flexiono, tá? Quando eu consumo no singular e no passado, no péssimo ou sim, ou péssimo, ele pode ser o once ou o osante. Lembra que o once é usado no singular e o osante é usado na forma negativa do singular. Tá? Ambos são singular. O once são usados no singular. Só que este aqui na afimativa ou na interrogativa e este aqui na negativa. Ah, o once, ele também tem a forma full, que é a forma completa, tá? Que é assim, ó. O once é a mesma coisa que was not. Was not é a forma full, forma completa. E o once é a contractive form, short form, forma curtinha, abreviada. Ok? Sempre que você for usar o verbo be na interrogativa, o verbo be antecede o sujeito. Vamos ver aqui no exemplo. Was she? Olha aí, ó. Was she? Forma interrogativa. Ok? Ó. Was she? Negativa. Negativa. She was not or she was not. Plural. Você vai usar o or ou o or it. O or na afirmativa, igual aqui, ou na interrogativa. A interrogativa que você tem no sujeito. O or it somente na negativa. Se você não quiser usar o or it, você pode usar o or not, que é a full form. Tá? Que é a full form. Não esqueça. Was, was é de símbolo. Was, was é de plural. Não esqueça. To be no past simple ou simple past. Então, o que é o verbo de vinho passado? Was e was. Was é de e o or it. Quando usa was, was é de símbolo. Was e was é de símbolo. Was é de plural. Não. De novo, o verbo be, pessoal. Só que agora, o verbo be, ele vai agregado, vai ser agregado a ele. Isso aqui, ó. O there, tá? O verbo, ele vai gravar. Verbo there to be. Ué, o que é there to be? O que significa? Significa ver ou existir. Tá? Então, quando eu quero dizer que existe alguma coisa em algum lugar, eu vou precisar do verbo to be. antecedendo a ele, o there, ok? Veja a pronúncia. There to be. Só que there to be é a forma infinitiva. Ou seja, ele ainda não foi flexionado. Ele ainda não foi conjugado. Vejamos como conjugamos o there to be. There is e there are. Veja. There is. There are. Repeat. There is. There are. Very good. Vamos lá? There is. Singular. There are. Plural. Muito simples. O there is, você vai usar sempre no singular. E o there are, você vai usar sempre no plural. Sendo que? O there is, você usa só em frases afirmativas. Ou zero. Somente em frases afirmativas. There is not. Ou there isn't. Contractive form. Só em frases negativas. Is there. A imersão. Em frases interrogativas no singular. No plural. There are. Já vimos, falei aqui, comecei, expliquei. There are not. Ou there are. Contractive form. Are there. Interrogative form. Então, o there afirma, there are not, ou there are, te entrega, e are there, eu questiono, eu pergunto. There in singular. Singular, marquem aí. There are plural. There are plural. Não. Atividades do dia. Vocês irão executar os exercícios da página 33. Ok? Página 33. Não esqueçam. Para fazer os exercícios, leiam o texto anterior. Página 36, 33. Tá? Atualizem a página 33. E vocês irão fazer a bateria de atividades da página 36 e 37. Lembrando a vocês. E todas as vezes que você for fazer qualquer exercício pedido no livro, no caderno, é necessário que vocês usem o dicionário, é necessário que vocês usem o vocabulário atrás do livro, o CD e revejam as aulas anteriores. Porque um exercício está ligado ao outro. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula. Tchau. Tchau.